Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal, iniciando mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo mais um parzinho, né, da coleção aí dos tapetes, do modelinho do tapete xodózinho. Tem a videoaula aqui no meu canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que é a videoaula aqui do tapetinho, tá bom? Eu fiz ele num tamanho compacto, né, num tamanho pequeno, que não ficou tão pequeno assim, mas na videoaula eu dou todas as dicas e informações necessárias pra você tá aumentando a sua peça, tá? Porque a princípio, quando eu trouxe a proposta, né, quando eu fiz a primeira peça piloto, era a cinta trazendo mini tapete, mas, gente, ele passou de 60 centímetros, então, eu creio que não é um mini tapete, né? Já trouxe algumas cores aí pra vocês, né, de inspiração, e hoje chegou a vez dos tons mais escuros, pra quem gosta aí, né, de corzinha mais fechada, usei aqui tudo barbante fio 6, gente, o único que eu abri foi esse, porque eu até cortei ele, porque ele já tá em outra produção, mas eu quis trazer aqui pra vocês verem, né? O restante aqui era tudo barbante aberto, né, sobra de barbante, então, também vou colocar, sim, na hashtag Lacrando com as Sobras 2024, que é lá da minha amiga Luana, do canal, é a Telielo Artes Crochê, eu vou deixar o arroba do canal dela, gente, ou no título aqui do vídeo, ou na descrição, tá? E aí, vocês olham lá, ela fez um vídeo de convite, né, já tem um tempinho, e muitas meninas estão participando, e eu também, assim que eu posso, eu trago algum vídeo relacionado a essa hashtag maravilhosa, que a gente pode tá usando aqui os nossos barbantes abertos, seja ele sobrinha, sobrona, como esse aqui, né? Tirando esse que eu abri pra confeccionar, aqui é tudo sobra de barbante, barbante cru, cinza, chumbo, tem só um chorinho aqui, gente, mas ainda dá pra fazer alguma coisa, né? Preto, e aqui é a mescla, né, o multicolor que eu usei, é o patativa da Barroco, o verdinho também é da Barroco, é o verde folha. Então, pessoal, eu vou abrir aqui, né, o parzinho, já vou abrir os dois aqui já, falar quanto que ficou medindo, quanto que ficou pesando, cada um, o peso total do par, vou falar o preço deles de varejo e também de atacado, porque sim, gente, entra no meu pacote de atacado pra revenda, né, o meu pacote é o seguinte, fechando comigo quatro peças, quatro peças, eu digo assim, quatro jogos de banheiro, quatro pares de tapete, quatro jogos de cozinha, é, fechando um pacote aí com quatro kits, já sai no preço de atacado, que daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês sobre questão dos valores aqui, tá bom? Quero pedir, por favorzinho, pra você, antes de você empurrar o vídeo lá pra frente, calma aí, não empurre, espere só um pouquinho, deixa eu te dar esse recado, que é bem rapidinho, tá, aqui embaixo tá escrito assim, ó, seja membros. Se vocês puderem, né, tiverem a disponibilidade, quiserem e puderem, gente, eu quero convidar vocês pra serem membros aqui do meu canal, né, é uma assinatura de clube de membros, você pode assinar aí, é, R$ 2,99 ao mês, né, a assinatura, se vocês não gostarem, não quiserem mais participar, é só cancelar, não tem taxa, não tem quebra de acordo, tem nada disso não, gente, não gostei de ser membro do canal da Gil, é só sair, tá bom? Mas eu gostaria muito que vocês fossem membros aqui do canal, né, nos engatinhando, gente, ó, toma assim, ó, passinho de formiguinha, mas tá chegando, gente, graças a Deus, Deus tem tocado no coração de pessoas abençoadas, né, quem sabe ele toca aí no seu, ai, gente, mas é isso, ó, deixa aí o convite aberto pra você que quiser ser membro aqui do meu canal e ter alguns outros benefícios, né, é, então é isso, gente, agora sim, vou tirar aqui os materiais e vou abrir aqui esse parzinho lindo, maravilhoso, que é o tapete xodozinho, vídeo aula aqui no meu canal. Olha, eu resolvi ligar aqui a balança e mostrar pra vocês, minha gente, ó, o parzinho, 580 gramas, vamos ver só um, 288 gramas, porque eu tinha anotado, mas eu não sei onde foi que eu anotei, não achei, gente, olha o outro, 293 gramas, então, o par sai aí a 579,580 gramas, gente, olha isso, parzinho de tapete que não ficou um mini tapete, né, ficou um tapete até razoável, então, chega de enrolação, né, vou abrir aqui e mostrar essa lindeza, espero que vocês gostem de mais essa combinação de cores. Abri um tapete, minha gente, ó, e o outro tá ali dobradinho, mas depois eu abro pra vocês ver que ficou o mesmo tamanho, né, já vou mostrar aqui pra vocês, os dois ficaram o mesmo tamanho, vocês viram o pezinho. Então, ó, a proposta, como eu falei, quando eu montei aqui esse tapetinho, né, porque ele é a inspiração de vários outros, não tô falando que fui eu que criei, né mesmo, gente, então, é, nunca falei que eu criei esse tapetinho, né, eu fiz uma junção aqui, a base de florzinhas inspirada lá no Ateliê Lore em Crochê, também na, gente, como é que é o nome dela? Traz peças lindas também, com Janine, na Janine Freitas, várias aulinhas, gente, é, as combinações de cores, a maioria é print, tudo lá do Ateliê Lore em Crochê, amigas, se você tiver vendo esse vídeo, um grande beijo, viu? Sou sua fã, é, eu me inspiro bastante, gente, lá nas combinações de cores da Lorena, nos modelos lindos que ela traz, né, e eu montei aqui o meu tapete xodózinho. O bico de acabamento, gente, é inspirado no bico quase russo, que a Lorena trouxe essa videoaula já tem alguns anos, mas, que nem eu falo, né, ele ainda é sucesso nacional. A crochê, as crocheteiras aí, né, as meninas amam, as crocheteiras e os crocheteiros amam colocar esse bico, gente, que ele é fabuloso, né? Aí, eu só dei uma enxugadinha nele, pra que eu conseguisse casar aqui nessa peça, ó, que coisa mais linda. Gente, olha a minha rua barulhenta, perdoem aí os barulhinhos externos, tá bom, minha gente? Vamos lá. Então, os dois ficaram, ó, 64 de comprimento por 49 centímetros de largura. Aqui, esse multicolor, como eu falei pra vocês, ele é o patativa, ó, ele tem uma pegada de cinza, clarinho, chumbo, um preto meio, sei lá, a gente vê desbotado, mas eu creio que combinou bastante aqui, né, com essa minha, com esse meu tapetinho aqui, ó, com a pegada de cores, né? É, usei o cru, cinza, chumbo, finalizei com o preto, que ficou essa graça, gente. Essa coisa linda, 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 eu já tirei fotos, né, pra postar lá no meu Instagram. Quero convidar você já, né, a propósito, você não conhece meu Instagram? Vou deixar o link na descrição do vídeo, mas é arroba crochê da Gil, oficial. Gente, é G-I-L, tá? Algumas meninas me confundem com a Gi, né, lindona, que também tem canal aqui, que é a, é Gi, acho que é crochê da Gi, oficial, e o meu é Gil, gente, é G-I-L, tá bom, minha gente? É bem facinho de achar, até vou deixar passando aí na telinha, né? Mas na descrição do vídeo vai estar também o link do meu Instagram e também o meu link de vendas, pra você que quiser estar comprando comigo, né, a preço de atacado. Vou falar pra vocês o preço de varejo, vou falar o preço de atacado, tá bom, gente? Porque, sim, esse parzinho aqui, né, nesse tamanhinho vai ser um preço, um valor X aí no varejo também no atacado. Olha que lindo! Vocês gostaram, pessoal, de mais essa pegada de cores aqui, mais essa combinação, que é um clássico, né? Tem que ter aí na sua pronta entrega, viu? Essa combinação de cores, tons de marrom, tons de preto, vermelho, gente, é o que mais sai, né? Deixa pra mim aqui nos comentários qual é o tom de cor que você mais vende aí na sua cidade. Eu vou adorar saber. Então, agora eu vou abrir o outro tapete, né? E a gente conversa mais um pouquinho. Eu vou passar pra vocês os valores. Então, aqui tá o meu par de tapetes modelo xodozinho. Gente, a videoaula, lembrando, né, vou deixar na descrição do vídeo, que é a videoaula aqui do meu canal, tá? Em breve eu vou trazer pra vocês um joguinho de passadeira, né? Jogo de cozinha, que é uma passadeira e dois tapetes. Acho que antes vai somente de uma passadeira que eu fiz, que ela ficou pequenininha. Aí já providenciei aí uma maior, né? Porque, que nem eu falei pra vocês, na videoaula eu faço ele com cinco florzinhas, gente, ó. É apenas cinco flores, mas pra aumentar, né? Aí o comprimento do seu tapete é só aumentar o número de flores. Então, aqui, pro meu tapetinho que ficou 64, eu fiz cinco flores. Se eu quisesse fazer uma capinha da tampa de vaso, com cinco florzinhas eu já... Aliás, perdão, gente, com cinco flores é o tapete. Com quatro florzinhas eu já consigo tá fazendo uma capinha de tamanho bem legal aí pra tampa de vaso, né? Até eu tava com uma aqui, mas eu não sei, gente, onde é que eu guardei pra eu mostrar pra vocês que é a pecinha piloto que eu fiz, né? E aí eu já fiz também uma passadeira, fiz ela com um número X de flores, mas ficou pequena. Vou compartilhar com vocês, eu acredito que... É... Talvez até quando esse vídeo aqui for pro canal já tenha ido da passadeira, gente, porque, né? É que é uma loucura. Eu coloco, às vezes, programa, às vezes eu esqueço de programar, é... Deixo lá como não listado, a hora que eu leio eu falo meu Deus, o vídeo não foi! Por isso que eu fico saindo em horários diferentes, né? Pra vocês, eu tenho que me policiar mais quanto a isso, né, gente? Deixar um horário específico aí pra soltar meus vídeos. Ai, meu Deus, eu vou conseguir, gente. Ó, eu vou conseguir, hein? Então, tá bom. Aqui tá o meu parzinho, né? É... Vou tirar fotinhas pra colocar lá no Instagram. Espero vocês por lá, viu? Quem quiser fazer compras comigo pelo Insta, eu também respondo, né? Lá no direct, pode me mandar mensagem, eu respondo vocês por lá. E daí, gente, na descrição do vídeo tá o meu link de vendas, mas eu vou deixar passando aí na tela, tá? Vocês podem pausar o vídeo, printa a tela, salva meu número, me manda mensagem, fala Gil, olha aqui meu CEP, faz a cotação aí pra mim, quanto que fica, né? Aqui pra minha cidade. Eu uso, gente, o aplicativo do Super Frete, viu? É um aplicativo de frete muito bom, né? Ele dá desconto. Então, é... Eu acho que é bem legal, é bem em conta mesmo os fretes, né? Até agora, pra maioria das meninas que eu estou fazendo a cotação, tá saindo um preço bem legal, porque eu já tenho os pacotes fechados, né? Já sei quanto fica pesando os quatro kits, né? De jogo de banheiro, só o jogo de cozinha que eu ainda não sei, porque, né? Ainda tem que aprontar um. Mas, pros joguinhos de banheiro, eu já tenho o pacote fechado. Pra parzinhos de tapete, eu também já sei quanto é o peso, né? Então, vocês me mandando o CEP, fica muito mais fácil pra eu calcular pra vocês. E eu mostrando a bagunça aqui, né, gente? Olha aí, ó. Olha isso. Misericórdia. Aqui é o joguinho de cozinha que eu vou mostrar pra vocês. Mas, quem acompanha lá, o meu canal de vlogs, que é o Gil Crochê e Vlogs, é os bastidores da minha vida com crochê. Então, lá vocês ficam sabendo em primeira mão o que eu tô crochetando pra depois vir pra esse canal aqui prontinho, né? E aqui também as videoaulas, tá bom? Só tô explicando, né? Porque, graças a Deus, todo dia tá chegando gente nova e não entende a loucura da pessoa aqui, né? Ai, gente, eu sou meio aleatória às vezes, mas, bora lá, né? Então, vou erguer aqui um pouquinho o celular pra quem quiser tá tirando foto, ó. Fazendo um print aí, né? Guarda na sua galeria, amiga. Uma hora que você estiver aí meio desanimada, né? Sem ideia. O que que eu vou fazer? Nossa, eu tenho aquela foto lá da Gil. Tem essas coisas, eu vou reproduzir. Olha aí, ó. Não é uma boa ideia? Também vocês podem usar aí, né? Quem quiser, pode usar assim pra colocar no seu status, né? Pra falar, olha, eu faço assim, nesse modelinho parecido, nessas cores parecidas, né? Pode sim, viu, gente? Eu também não me importo quanto é isso, não. Enfim. Eu acho que, é... Dei todas as informações, né? Aqui do parzinho. E agora, então, vamos para a questão de valores, tá, gente? Olha, no atacado, no atacado não, vou falar pra vocês primeiro no varejo. No varejo, gente, o parzinho de tapete com essas medidas aqui, né? Que é o tapete xodózinho, 64 por 49, aproximadamente, ele sai, o par, 50 reais, tá? Um par, dois pares, três pares, eles saem no preço de varejo, que é 50 reais. A partir de quatro pares, eu consigo tá reduzindo o preço, gente, e fazendo um valor bem legal aí pra atacado, que é 36 reais o parzinho, tá bom? É esse aqui o valor do atacado. Então, 50 reais, um par, dois pares, três pares, precinho de varejo, 50 reais, que também já tá um preço bem legal. Porém, se você fechar comigo aí a partir de quatro, né? Não necessariamente tem que ser somente um pacote com quatro, é a partir de quatro. É quanto vocês quiserem, quanto eu tiver na pronta entrega, né? Porque encomenda também tá difícil, viu, gente? Não tô conseguindo pegar encomenda tão cedo, né? Mas vocês podem ir me chamando, o que eu tenho de pronta entrega, eu vou mostrando pra vocês, vocês se interessarem, tudo bem, né? Se não se interessar, falar, ah, eu gostaria de tal cor, aí eu vou fazendo, vou mostrando pra vocês, tá? Pra quem quiser e tá me chamando já, já vai garantindo aí o de vocês, né? Então, vê se não é um preço bem legal, 36 reais, um parzinho desse aqui, gente, tá um preço muito legal, não tá não? Eu sei que tem gente que não vai gostar, né? Vai falar que eu tô dando de graça, mas enfim, é meu, eu que crochetei, né? Eu estudei, assim, pensei muito até chegar aqui neste valor, né, gente? Eu quero que fique bom pra mim, mas eu quero que fique melhor ainda pra quem vem comprar de mim, porque eu sei que quem tá comprando vai revender. Algumas pessoas pode ser que comprem um pacote pra dar de presente, pra ter na casa, né? Mas a grande maioria que procura kit revenda é pra revender. Então, como é que eu vou vender um, colocar kit de revenda a 60 reais, vamos dizer assim, o par? Então, é... Ó, gente, quem escolhe trabalhar desta forma tem que pensar muito, né? Enfim, então, é... Esse daí é assunto que dá pano pra manga, né? Vamos voltar aqui ao foco. Então, minha gente, é esse aqui os valores, tá bom? No varejo, 50 reais. No atacado, 36 reais. Sai aí a 18 reais cada peça, né? Acho que é isso mesmo, né, gente? É, minha cabeça já não tá ajudando não aqui, ó. Já é... Deixa eu olhar aqui. É, gente, é quase 6 horas da tarde. Enfim, é isso, pessoal. Então, meu vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa um comentário aqui pra mim. Conta pra mim qual é a cor que mais sai aí no seu ateliê, qual é a cor mais pedida, né? E é isso, pessoal. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.